Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindos. Já de casa, bora para mais um vlog? A primeira gripe, ninguém esquece. O Ben pegou a gripe, ficou gripadinho. Primeiro o Berg gripou, depois a Bela. Aí ontem à noite, ele dormiu, estava meio enjoadinho. Quando ele acordou, já foi com o nariz tampido. Então foi uma noite, ó. Foi uma noite e tanto. Mas até aqui o senhor nos ajudou. E tá o Berg e a Bela em casa hoje e o Rubem também. Vou mostrar aqui a cara dele. Ficou gripado, gente, viu? Eu tô gripadinho, titia. Mas vai dar certo, ó. Eu tô com o nariz todo, todo congestionado. Mas eu tô bem, eu tô no meu peitinho. Eu vou ficar bom logo. Vamos começar o nosso dia. Eu tô enjoadinho, mamãe. Tô enjoadinho. Tome, meu amor, tome. Gente, eu não entendo. Tem pessoa da minha sala, ou da sala do Bé, que são do meu canal. Tem um canal, tem um canal. Por isso que eu pedi pra mamãe gravar eu. É, só um inscrito, é... Bonecas e Belinha. É com dois L. É... Com dois L, viu, gente? É... Doas minhas lá da sala assistem meu canal, né? Só que ela não escreve nada nos comentários. Só a minha mãe e o Bé que fala, a minha irmã, a minha filha, a minha filha, a filha Maria. E aí? Aí fica chato. Pede pra pessoa se inscrever no teu canal. Ó, eu disse, mamãe, a senhora vai ver que o meu canal vai encher de inscritos, meu. A senhora vai ver. Por que que vai encher de inscritos? Por que o seu canal já tem muitos inscritos. Pois fala com as amigas, hein? Amiga, se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal que não se inscreveu, eu vou ficar perreando. Não, não é assim. Por que que tu grava no teu canal? É... Nada. Eu gravava sobre boneca, só que agora eu pedi pra mamãe pra mim gravar todas as músicas que eu já criei. Então vai, como é o nome do canal? Bonecas e Belinha, é com dois L's. Tá. É, eu já tô pronta pro meu exercício. Vou bem estar dormindo, tá deitado. E eu vou aproveitar. Não tem desculpa, eu prometi que a partir... Eu toda semana eu prometo. Mas eu vou... A partir de hoje. Eu vou focar nos meus exercícios. Pra chegarmos aí nos 60kg daqui pra dezembro. Tá longe, né? Tenho que ir antes que ele acorde. Não, não consigo fazer. Marri o cabelo. Tô de creme novo. Daqui a pouco eu mostro. Troquei a cor do creme da Monange. É da Monange também. E eu tô gostando dele. Ah, eu dei uma pesquisada sobre algumas coisas pra queda de cabelo. Que, se Deus quiser, eu vou ter um dinheirinho aí. Aí eu vou comprar as coisas e vou fazer um vídeo. São coisas simples mesmo. Coisas baratinhas. Pra gente cuidar dessa queda de cabelo, né? Então, daqui a pouco eu volto. Vou fazer o meu exercício. Ah, lembrando, segue a gente lá no Instagram. Que eu vou gravar um pouquinho. É um casamento em construção também. É, um casamento em construção. Eu vou gravar um pouquinho. Tudo da mamãe é um casamento em construção. Até o WhatsApp. Eu acho. Então, eu vou gravar um pouquinho do exercício. E colocar lá no Instagram. Então, segue lá. Um casamento em construção. Daqui a pouco eu volto. Meu amor, você acordou? Você tá melhor da Guip, tá? Eu tô melhor, mamãe. Eu tô melhor. Eu vou ficar já já bom. Tá melhor, bebê? Eu tô melhor. Eu tô melhor vendo que como chupando varanho. Que tá melhor, Guip, que tá melhor. Tá? Gente, é alegre. A Belinha tá com a garganta doendo. Então, eu tô fazendo aqui um negócio que eu encontrei na internet. É a água e a cebola. E eu vou colocar o limão. Olha a bagunça que tá esse quarto. Isabela Ruth. Brinca não. Ela brinca mesmo. Ela vem ali pra fazer o gargarejo. Cadê? Vai, vem aqui. Tá quente ainda? Tá. Muito quente? Vem pro outro lado aqui. Pro outro lado. Pega aqui. Tá bom. Vai vir pro outro lado. Vai vir, vai vir. O cheiro é forte. Vai, gargarejo. Bota na boca. Pra gente não tem que ir correndo pra cuspir. Vai. Rubem. Ruiz de Rubem. Ruiz de Rubem. Pega teu livro do chão rápido. Gente, esse menino. Você viu como... Derramou tudo. Tudo. Ainda bem que ainda tem na panela. Rubem. Ô, Rubem. Olha pra mim. Ruiz de Rubem. Mas desculpa em mim não, viu? Ruiz de Rubem. Bota replay aqui. A pintura fez? Cara dele. Vai ter que secar. Tô, ainda vou secar. Ainda vou levantar agora. Vai ter que secar com pano. Porque o Isaías levou o sequito lá pra loja. Porque ele tava limpando a loja. E como tava mudando ainda as coisas. Tava sujo. Aí levou pra limpar. E ainda não trouxe de volta. Se é que vai trazer, né? Se ele não trazer, não sei. Ele vai ter que me dar um novo. Aí, eu vou limpar agora aqui. Meu exercício. Eu tenho... Gente, eu tenho... Não é fácil não, viu? Não é fácil. Não é fácil. Mas tem que ter foco. E Deus vai me dar esse foco. Em nome dele. Eu creio, creio, creio. Eu vou daqui a pouco fazer. Ainda não fiz. Pelo menos a pessoa que tá aqui. Essa pessoa aqui equipada. Que a mamãe... Não deixa ele sozinho, não, mamãe. Deixa, Bebel. Não, filho. Vai reitar o nariz dele. Vai, vai, vai. Só vai querer que eu te ensinei. Vai. Ai, meu Deus. Vovó passou por aqui. Deixou cheiro verde. Deixou ovos. Ovos. Carne. Tem carne aqui dentro. Algumas coisas que eu vou mostrar ali. Pera aí. Já guardei aqui. O bebê guardou. Café. Açúcar. Arroz. Bolacha. Tem mais lá na mesa. Pera aí. O bebê guardou. O bebê guardou. O bebê guardou. O bebê guardou. Sabão de lavar roupa. Sabão de lavar louça. Óleo. Farinha. Mais açúcar. Eu vou olhar o bebê. Aqui depois eu mostro. Acho que é feijão. Então, daqui a pouco eu mostro. Pera aí. Extrato de tomate. Feijão. Outro feijão. E linguiça. Vou dar peito ao bebê. Que ele tá me chamando aqui. Tô aqui. Embora. Consegui fazer o exercício. Tô muito, muito feliz. Porque semana passada eu não consegui concluir a semana. E eu prometi pra mim mesma que essa semana eu ia levar a sério. Acima de qualquer coisa que acontecesse. E parece assim uma coisa, né? A gente aprovado nas nossas palavras. Amanheceu algum dia hoje. Um pouco cansada da noite. Com o Rubem gripado. Os três meninos gripados, né? Mas aí eu respirei fundo. E eu disse. Eu vou conseguir. Coloquei o Rubinho. Banhei ele. De manhã banhei uma vez. Já banhei outra. Aí coloquei ele no carrinho. Fiz o exercício. E glória a Deus. Deu certo. Minha mãe passou por aqui com meu pai. Eu não mostro eles no vlog. Porque não sei se eles iriam gostar, sabe? Mas qualquer dia eu vou fazer um vídeo com eles. Tem eles aqui no canal já. Vai ter a apresentação do Rubem na igreja. A gente não batiza criança. A gente apresenta. No dia da apresentação vocês vão conhecer eles. É... O que mais eu queria falar? Ah, eu queria conversar sobre uma coisa que aconteceu no dia que eu fui vacinar o Rubem. E eu acabei não conversando. O que é isso aqui? É creme. Eu acabei não conversando porque o dia passou e... Eu fui deixando pra depois e acabei não falando. Quando eu vinha no caminho do posto... Espera aí aqui. O peito tá vazando. Vamos perder essa papada, né? Então, quando eu vinha do posto, uma mulher me acompanhou, né? Uma senhora. E essa mulher tava reclamando de tudo. Reclamando da rua, reclamando do prédio, reclamando... De tudo. Reclamando, reclamando, reclamando. E ela dizendo assim... É... Os apartamentos onde eu moro, né? Ela vinha caminhando na rua do apartamento. Aí ela disse assim... Depois que ela reclamou muito da vida dela, ela disse assim... Eu me inscrevi há muito tempo. Eu nunca fui chamada. E não sei o quê. Não sei o quê. Falando que não tinha ganhado apartamento, né? Mesmo que eu ganhei. Que eu recebi da caixa. Aí ela falando e eu calada, né? Porque eu não ia falar. Não tinha o que falar com ela. Ela só reclamando, reclamando, reclamando. Aí ela disse assim... É, mas Deus sabe o que faz, né? Aí eu fiquei assim pensando... Meu Deus, uma pessoa dessa... Com saúde. Reclamando de coisas tão banais. Coisas tão pequenas. E quando a gente reclama, a gente não atrai coisas boas. Quando a gente agradece... Peraí, peraí, peraí. Já eu volto. Então. Quando a gente agradece... A gente, naturalmente... A gente tá trazendo coisas boas pra nossa vida. Porque quando eu não perco o meu tempo... Quando eu não perco o meu tempo reclamando... Eu tenho motivos pra agradecer. Pela minha vida. Pela minha saúde. Pelo sol. Pelo dia. Pela noite. Pelo frio. Pela chuva. Nós temos milhares de motivos pra agradecer. E muitos pra reclamar. Mas eu ligarão que se você começar o seu dia, a sua semana, hoje que é a segunda-feira, agradecendo, Deus vai te surpreender como Ele tem me surpreendido. Eu comecei o dia hoje... Eu tinha motivos pra reclamar. Eu tinha. Eu tinha motivos. Eu já tô cansada aí, sabe? Não. Não. Eu vou agradecer. Muito obrigado, Senhor. Por mais um dia. Muito obrigado. Por mais uma semana. Muito obrigado pela vida dos meus filhos. Muito obrigado porque eu posso cuidar deles. Muito obrigado, Senhor, pelas dificuldades. Porque elas nos aperfeiçoam. E aí... Deus vai e vai cuidando do dia, daquilo que eu não posso fazer. E Ele nos surpreende. Então vamos parar de reclamar. E vamos agradecer. Eu poderia terminar o vlog por aqui. Né, Rubem? Mas eu vou continuar. Vamos continuar. Ele tá olhando pra mim. Eu vou daqui a pouco... Ele vai já dormir. Vou dar o peito aqui pra ele dormir. E eu vou começar o almoço. E você vai comigo. Tá bom? Só se você quiser, é claro. Se não é escrita ainda, se inscreve, amiga. Cuida. Se não deu o teu joinha ainda, dá agora. Vai. Tem uma pessoa que diz assim, ó. Não paga nada pra se inscrever. E não paga nada pra dar joinha. Então se inscreve e dá joinha. Daqui a pouco eu volto. Peraí. Cuida. Nino, eu pisquei e o menino cresceu. Olha só o meu pé. Lindo, maravilhoso aqui. Ele quer brincar agora aqui no chão. Ele é encantado por esse carrinho. Eu soltei ele aqui um tempão e ele fica sentado. Rubinho. Ó, vou soltar. Peraí. Eu tenho uma casa pra arrumar, uma moça pra fazer. Tô brincando de carrinho com o Rubem. Peraí. Olha aí, ó. Tá vendo? Oh, meu Deus. Isso é uma bolota. Rubinho. É a primeira vez que eu boto ele no chão. Ele sempre fica na cama. Hoje ele tá no chão. Rubinho. Rubinho. Ei, bebê bolinha. Olha só, meu Deus. Rubinho. Ele tá com um minuto sentado. O tempo que eu tô gravando. Porque ele tá faz tempo aí. Mas eu fico direto de olho. Hoje eu coloco ele pra dormir. Pra fazer as coisas. Porque acordado ele tá assim agora. O carro anda. Ele vai atrás. Ai, eu tenho medo dele cair. Amiga, esse menino. É presente, mamãe. De Deus, patu. O jeito. Peraí, tem cabelo em toda casa. O tamanho desse pé brincando de carrinho, mamãe. O tamanho desse pé brincando de carrinho, mamãe. O tamanho. Vamos dormir? Vamos. Pega. Vamos dormir? E... 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 Alegria, dona de casa, é dormir com a pia vimpa. O Google tá dormindo. Tá todo mundo dormindo. E eu acabei não finalizando o blog durante o dia. Lavei roupa. Lavei bastante roupa. Tem aqui dentro e lá fora. Consegui organizar aqui a cozinha. Os meninos estão bem, graças a Deus. Estão enjoados na gripe. Eu tô com a minha gargada querendo pechar. Para que eu não fique gripada. E é isso. Esse foi o nosso dia. Como é que eu posso dizer? Foi um dia de desafios, né? O Rubem nunca tinha ficado gripadinho. Mas graças a Deus ele nos deu sabedoria. E finalizamos o dia muito bem. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Ele tá bem. Eles tão bem. E é isso mesmo, né? A gente que é mãe, a gente se refaz todos os dias. E amanhã, mais uma vez, o Senhor irá nos refazer em nome de Jesus. Consegui fazer exercício. Tô feliz. Tô muito feliz. Engraçado que... Eu nem tô cansada. Pra você ver como é bom a gente se exercitar. Eu não deitei hoje, o dia inteiro. Tipo, fiquei só com o Rubem. Dei só o peito a ele. Fiquei mais andando mesmo na casa, arrumando as coisas. Não tô cansada. Agora eu vou deitar. Eu vou ler a Bíblia um pouquinho. Vou dormir. E amanhã começa tudo de novo. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vlog. Tchau.